Principalmente a paciência, a fé, a sabedoria de todos vocês, te esperado tanto por esse momento. Mas acho que é um momento de ouro na vida da gente. Minha mãe sempre diz que não é o lugar melhor no mundo que é a casa da gente. E a partir de agora a gente vai ter uma casa, vocês vão ter uma casa pra poder cuidar melhor dos seus filhos, cuidar melhor das suas esposas, cuidar melhor dos seus esposos, cuidar melhor das suas famílias, ser um pouco mais feliz. E essa é a felicidade da gente. Tudo que a gente quer... Quando acorda, até a hora que vai dormir, é pedindo a Deus que a gente possa oferecer um pouco de calor humano, um pouco de felicidade, um pouco de melhora de vida pras pessoas. Não há ninguém nesse mundo que mereça mais gratidão do que Deus. E a gente já tá velho pra saber disso todos os dias. A gente começou esse processo, no meio desse processo, todo mundo junto rezando o Pai Nosso. Essa semana vai começar a mudança pra cá. Vocês vão trazer geladeira, vão trazer fogão, vão trazer os móveis do quarto, os móveis da sala. Mas é preciso trazer respeito, carinho, fraternidade, solidariedade. E acima de tudo, um Deus muito grande, muito forte, pra poder dar sabedoria pra gente conviver num cenário completamente diferente. Então, pra agradecer e pra pedir perdão de todos os nossos erros, eu vou fazer um pedido pra vocês. Eu acho que vale a pena agora a gente rezar o Pai Nosso, pra abençoar esse condomínio agora e pra sempre. Vamos lá? Eu queria que uma pessoa aqui, uma senhora, pudesse vir aqui e começasse a sua oração. Quem quer começar essa oração aqui? A senhora de Pedro. A senhora de Pedro. A senhora? A senhora?